Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlinski, neste dia maravilhoso Quero te trazer uma palavra de prosperidade, uma palavra de bênçãos para a sua vida Uma palavra, uma reflexão dos momentos, dos dias que nós estamos passando Mas Deus está no controle de tudo, está nos abençoando Deus está abençoando nossa vida para que nós, apesar de estarmos passando todos esses problemas Que esses problemas sejam amenizados, sejam problemas que não sejam pesados em nossas costas Mas que sejam problemas que nós, com certeza, com a ajuda de Deus, vamos conseguir passar Vamos exterminar o vírus em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos orar, vamos estar na presença de Deus Pedindo proteção para os nossos familiares, para todos nós, nossos amigos, todas as pessoas No qual nós conseguimos orar e pedir a Deus que os proteja também Que todos nós nos unirmos em fé e em oração Para vencermos momentos de crise, momentos de pandemia Como está acontecendo em nossos dias Dias turbulentos, dias turbulosos, tribulosos, dias difíceis Mas Deus no comando, não nos vamos preocupar Porque a própria palavra de Deus nos diz Não vos preocupeis nem com o momento agora, nem com o dia de amanhã O que nós temos que fazer é buscar a esse Deus todo poderoso Que tem todo o poder de exterminar todos os problemas Que possam nos atingir, nos afligir Deus está no controle de tudo Nós, nos momentos que estamos passando Às vezes nós temos os momentos de altos e baixos Estamos vivendo uma vida feliz Mas a outrora já aconteceu de estarmos em momentos baixos Momentos de aflição Porque foi o que aconteceu Nós vivíamos distanciados de Deus Não queríamos saber de nada As coisas iam acontecendo E nós cegos Cegos, o mundo nos cegando E nós não vemos a glória de Deus em nossa vida Aliás, fizemos coisas ruins Perante a fé de muitas pessoas Muitos cristãos, muitos evangélicos Muitas pessoas que professam outra fé Nós afligimos, atingimos essas pessoas Os maltratandos, como nós Com paradas, carnavais E tantas outras coisas que mexeram com a fé de muitos Mexeram praticamente uma blasfêmia Uma coisa ruim Mexendo com a religião do próximo Coisas que Deus não aprova isso Não importa a sua religião Não importa para nós Queremos mexer Queremos maltratar você Nada disso Nós temos que respeitar a sua religião Respeitar o seu livre-arbítrio Respeitar o que você deseja para a sua vida Só falamos que o nosso Deus É o único Deus É o Todo-Poderoso É Ele que cuida de cada um de nós A nossa vida foi entre altos e baixos De 2020 para cá Estamos em 2021, maio Momentos altos e baixos Momentos ruins Momentos que logo cedo A gente, ou de manhã ou à tarde Nós passamos por diversos problemas 24 horas no dia Nós estamos sujeitos a passar por momentos Nós às vezes temos condições Temos farturas Na nossa casa Que benção É benção de Deus Mas às vezes nós temos dificuldades Para conseguir certas coisas na nossa vida Além de muitos problemas Mas esse covid Desse coronavírus Que dizem que é o novo Mas sei lá De novo não tem nada É coisa antiga Se é o 19 Porque tem uns outros na frente Provavelmente covid-19 Deve ter outros covid-19 aí Inclusive diz que tem até covid de animais Então Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso Que cuida da gente E nós Meu amado irmão Minha amada irmã Essa crise desse covid Que trouxe desemprego Problemas de saúde Familiares Muitas famílias Têm Se enlutado Têm perdido seus entes queridos Coisas ruins Que estão passando Acontecendo nos nossos dias Anjo da morte Está aí O sangue de Jesus Cristo Tem todo o poder Para repreender Tudo isso Como repreendeu Nos tempos de Moisés Nos tempos de Moisés Passou-se o sangue do cordeiro Nas portas Foi nos tempos da primeira Páscoa E o que aconteceu? Nesse momento Aconteceu de que O sangue O anjo da morte Passava Passava de largo Porque Deus Ele Deu autoridade para o povo Passar o sangue Do cordeiro Na porta Para que Para que o anjo da morte Passasse e fosse embora E nos nossos tempos O que nós podemos fazer? Nós temos o sangue do cordeiro O sangue do cordeiro Jesus Cristo Que A medida que nós o aceitamos Como Senhor e Salvador Ele nos protege Nós estamos protegidos Por Deus A realidade É esta Em meio Em meio a pandemia Em meio a Covid-19 Em meio a tantos Os problemas Que estão acontecendo Nos nossos dias de hoje Nós temos a proteção Do nosso Deus Deus Ele está nos protegendo Todo dia Toda hora Todo momento Deus Ele protege A nossa vida Basta crermos Basta crermos Basta dobrarmos Os nossos joelhos E estarmos Na presença Desse Deus poderoso Que cuida de nós Vamos crer Meu amado irmão Minha amada irmã Família brasileira Vamos acreditar Nesse nosso Deus Todo poderoso Que tanto cuida da gente Todos os momentos Crise sanitária Desemprego Fome Peste Quarentena Isolamento Consequências da quarentena Que mudou totalmente Nossas vidas E nós Vivíamos de uma certa maneira E hoje Viramos de outra Justamente para nos protegermos Desse coronavírus Muitos estão sofrendo Os prejuízos Donos de restaurantes Donos de empresas Donos de lojas Indústrias A situação ficou dramática A redução drástica Da atividade comercial Nas cidades Nas indústrias Nos comércios Foi tudo Para você Viu que Que no momento Em que você Ligou a televisão Você viu que estava o que? Em Lockdown Parou tudo As cidades Fantasmas Aconteceu isso E o que está acontecendo Agora É os empresários Fechando Às vezes As suas lojinhas Que dão emprego Perdendo Grandes Somas De dinheiro E por isso Pais de família Também perdem Seus empregos Mães de famílias Mães que trabalham Perdem empregos E o receio E o receio Também para Sobre Muitas condições De colocar o pão Na sua mesa E sustentar Suas famílias Trazer o alimento Ficou tudo difícil Né? Meu amado irmão Minha amada irmã Ficou uma cena Que Às vezes Nós pensamos Até em fazer Uma Uma retrospectiva Mas retrospectiva De que? Não precisamos Fazer retrospectiva Porque Ainda está acontecendo Em meio A todas Essas incertezas Esse desalento Causado pela crise Deste Covid Né? É Nós apontamos Para tempos Esses tempos difíceis Que Possível Nós não conseguimos Encontrar Um conforto Um aconselhamento Um acertudo A serem tomadas Para vencer Essa crise Precisamos De qualquer maneira Buscar a Deus Para vencermos Essa crise Só Com a ajuda Do nosso Deus Só dobrando Os nossos joelhos A Bíblia É o O método Que Deus nos dá Para fugirmos Dessas crises Desses momentos De aflição Desses momentos De sofrimento Desses momentos Depressivos Pessoas às vezes Ficam depressivas Tomando remédios Não tem como O governo Não ajuda Não sabe o que fazer Meu Deus do céu A vacina Está vindo Para a glória De Deus Que tudo Seja exterminado No santo nome De nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Nós precisamos Passar Esse momento De forma Uma forma Mais tranquila Eu sei que é difícil Porque Cada um É cada um Muitas pessoas Tem como Sobreviver Sobrexistir Mas muitos Passam momentos Difíceis Momentos de crise No qual precisam De ajuda De outras De outras Pessoas Mas É possível Superar Esse problema Esse tempo De crise Tudo que está Acontecendo Nos nossos dias Isolamento Look down Distanciamento Alcool gel Máscaras Esses problemas Que estão acontecendo Não tem outro assunto Que eu possa falar Para você Nós temos que Estar na realidade Do que está Acontecendo Hoje Nos proteger Não deixe o inimigo De Deus Enganar você Dizendo que Acabou a Covid Não Não acabou Mas vai acabar Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai acabar Mas Ainda não acabou Se proteja Meu amado irmão Tome cuidado Com sua vida O anjo da morte Está aí fora Proteja-se Deus te protege Mas você tem que Fazer a sua parte É um momento De crise É possível Sim Superar este momento Mas Você precisa Fazer a sua parte Mas para que isso Aconteça Você precisa Aplicar Todo o método Que o Ministério da Saúde OMS Por aí O que puder Te ajudar Você tem que Ajudar Você tem que Cumprir Você tem que Ter sabedoria Viu Tenha sabedoria Espiritual Na sua vida Ouça a palavra De Deus Busque a Deus Confira a palavra De Deus Ore Peça ajuda Para Deus Esteja atento Ao que pode Te acontecer Se você falhar Mas você não vai falhar Pense no seu futuro O dia de amanhã Cabe a Deus Mas nós temos que ter Uma prosperidade Na nossa vida Em buscarmos a Deus Mesmo em tempos difíceis Saber que Deus Está no controle É um problema Que nós estamos passando Mas a palavra De Deus O Senhor Nosso Deus O Senhor Jesus Cristo O Espírito Santo De Deus Nos protege Nós precisamos Ter sabedoria Reinventarmos Pensarmos Como que nós Vamos viver Daqui pra frente 2020 2021 2022 2023 Muitos só pensam Na política Querem se eleger Mas nós não Nós não somos políticos Nós somos cristãos Filhos de Deus Evangélicos Católicos Batistas Presbiterianos Adventistas Não importa a religião Que você seja Mas você tem que Dobrar os seus joelhos Mediante a presença De Deus Meu Deus Que Problema que nós Realmente Estamos passando Com a glória de Deus Com a ajuda de Deus Estamos passando Você precisa Se reinventar Reinventar um trabalho Novo Para que você possa Ter uma Uma fonte De renda Que te traga Estabilidade financeira Para você Comprar as suas coisas Que Coisas que proporcionem Para que você possa ter Tudo que você precisa A palavra de Deus Ela nos Dá direção Ela nos ensina Assim como Nos tempos antigos Ensinou a tantos 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 Os problemas Que aconteceram No O povo hebreu O povo de Deus O povo O judeu O povo Que professa Fé em nosso Deus No único Deus Quantos os problemas Eles passaram Também Problemas de fome Problemas de Pestes Também Problemas Diversos Tantas coisas Deus sempre Cuidou deles Nós vemos Na palavra De Deus Que nos tempos De José Lembra José do Egito José do Egito Era um homem De Deus Um homem que Era filho Abraão Isaac Jacó Mas o que aconteceu Da família Por isso Seja prudente Assim como José Conforme a Bíblia Nos diz Esse homem de Deus Era governador Do Egito E teve uma revelação Que Deus Deu pra ele Que estava chegando Tempos difíceis Tempos de fome Tempos de faltar Comida Mas Deus deu sabedoria Pra ele Pra que ele Fosse Deus deu poder Pra ele ser governador Do Egito E ele fez E o que aconteceu Suas famílias Sua família Foi Até O Egito Buscar comida Quantas palavras Também que ele disse Pra Suas famílias E os seus irmãos Que Outra hora Jogaram ele No poço E venderam Como escravo Ele de escravo Virou governador Muitas coisas Acontecem Meu amado irmão Mas Deus Sempre no comando Deus sempre Nos inspirando A vencermos As tribulações A vencermos Os problemas Deus está Conosco Nos dias Que nós estamos Vivendo Os dias de hoje Dias difíceis Assim como O povo Daquele tempo O povo Como eu disse O povo hebreu O povo judeu Lá dos antigos testamentos Antes de Jesus Cristo Quantos problemas Eles passaram Muito difícil Mas Deus Sempre nos aconselhando Assim como Nos aconselha hoje O Senhor Nosso Deus Ele falou Pra aquele povo Olha só Ele ainda Aconselhou Dizendo assim Escolhe Pois A vida Para que vivas Tu e tua descendência Você pode escolher A bênção Ou a maldição Assim disse Nosso Deus A vida Ou a morte A alegria Ou a depressão Paz Ou a aflição Hoje você tem O poder De escolher Também Porque Deus Ele te dá Ele falou Essas palavras E inspirando O povo Para que o povo Possa Escolher O povo De Israel Foi surpreendido Por uma escolha Assim como A palavra Que está escrita Em Deuteronômio 30 Deus propôs Os dois caminhos A eles Ou a bênção Ou a maldição Ou a vida Ou a morte E aconselhou Os céus E a terra Tomo hoje Por testemunhas Contra vós De que tenho Proposto A vida E a morte A bênção E a maldição Escolhe Pois a vida Escolhe Pois a vida Para que vivas Tu e tua descendência Mas afinal O que era preciso Fazer Para Ter a vida A escolha Que Deus nos deu Viva tua defendência Mas é preciso Para fazer Escolher A vida Olha só Como Deus nos diz Para escolhermos A vida Portanto eu te ordeno Hoje Que ames Ao Senhor Teu Deus Que ande nos seus caminhos E que guardes Os seus mandamentos Os seus estatutos Os seus juízos Para que vivas E te multipliques E o Senhor Teu Deus Te abençoe Na terra O qual Entras a possuir Deuteronômio 30 16 Tudo o que eles Precisam fazer É amar ao Senhor De todo o coração Não só eles Mas a nós também E seguir os seus mandamentos As suas leis Seus juízos E se fizerem isto Teríamos escolhido A vida E bênção Bem Pois Se essa mesma proposta É feita a você Nos tempos antigos A você hoje Como foi feita Sim Você mesmo Que lê Que está me ouvindo Que lê a palavra de Deus Que busca nos textos Da Bíblia Tem dois caminhos Jesus Cristo Ele nos diz Que ele é o caminho A verdade E a vida É justamente isto Ou você escolhe o mundo Que é a morte Ou você escolhe a Jesus Cristo O nosso Deus Que é a vida É uma frente Você precisa tomar a frente E fazer uma escolha Você pode escolher A bênção Ou a maldição A vida E a morte Ou a morte A alegria Ou a depressão Paz Aflição Você hoje tem o poder De escolha Escolha você Qual você escolhe É o momento De você Ter uma comunhão Uma reflexão Fazer da sua vida E falar para Deus Senhor eu quero a vida Eu quero me proteger Me protege Dessa situação Que está acontecendo hoje Seja sincero Consigo mesmo Se você realmente Acha que as coisas Vão bem Então você Não precisa de mudança Que está tudo ótimo Para você Mas se você acha Que as coisas Não estão bem Aqui está A mudança Que você procura Receba Ao Senhor Jesus Cristo Como seu salvador Como senhor Da sua vida Como salvador Amando E seguindo Seus ensinamentos E você terá Uma vida De bênçãos A escolha Que você precisa Fazer Para ter a vida É a de receber Ou não receber O Senhor Jesus Cristo Como Deus nos disse Na palavra De Deuteronômio Eis que estou A porta e bato Essa palavra Já para hoje Apocalipse 3.20 Mas naquele tempo O Senhor falou Escolhe a vida E hoje O Senhor Jesus Cristo Diz Eis que estou A porta e bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei Em sua casa E com ele Cearei E ele comigo Apocalipse 3.20 Que maravilha Podermos estar Na presença Do nosso Deus O Senhor Jesus Cristo Ele fala A mesma palavra Para você Hoje Em momentos difíceis Em momentos De turbulência Em momentos De aflição Os céus e a terra Tomam hoje Por testemunho Contra a voz De que tenho proposto A vida e a morte A bênção e a maldição Escolhe pois a vida Que vivas Tu e tua descendência Deuteronômio 30.19 Mas imagine Deus O próprio Deus Criador Propondo aos homens Um caminho De bênção Ou um caminho De maldição Depende Você sabe Que você tem O livre-arbítrio É como eu falei As pessoas Fazem muitas Coisas erradas Cegueira Mundana O mundo Cega As pessoas Você não está Na luz De Jesus Cristo Você não está Com a palavra De Deus Você não está Orando Você Não se sente Que você precisa De um Deus Você não se sente Que você precisa De Deus Te protegendo De Deus Na sua vida Olha Deus é tão misericordioso Que mesmo você Fazendo vistas grossas Ele te protege Ele te defende Porque muitas coisas Aconteceram Com muitas pessoas No mundo Fizeram tantas Coisas erradas Tantas besteiras Muitos problemas Ruins Que Deus Ficou triste Com você Quantas coisas Erradas Que você fez Que Deus Ficou totalmente Triste O coração de Deus Sofreu Porque você Fez coisa errada E Deus Ele sofre Quando fazemos Coisas erradas Deus gosta De que nós Estamos sendo Sinceros Na presença Dele Buscando Adorando Glorificando É o Deus Tudo poderoso Nosso Deus Ele é tremendo Mas ele ainda Aconselhou Escolhe pois a vida Para que Vivas tu E tua descendência Afinal O que era Preciso fazer Para escolher a vida Portanto Te ordeno Que ames Ao Senhor Teu Deus Deus Ele nos aconselha Ele nos diz tudo Meu Deus Maravilha Essa palavra Tudo que vocês Precisam fazer Amar a Deus Amar ao Senhor Essa mesma proposta É feita a você Hoje Hoje sim Você mesmo Que está ouvindo Esta palavra Comigo Escolhe a vida Peça para Deus Te proteger Seja sincero Com Deus Seja sincero Consigo mesmo Porque Nós Estamos enfrentando Problemas Difíceis O anjo da morte Está aí fora Mas está repreendido No santo nome Do Senhor Jesus Cristo Você precisa Passar o sangue Do cordeiro Na tua porta Não Já aconteceu isso aí O que você precisa fazer Implantar o sangue Do cordeiro Dentro da sua vida Dentro do coração Como que você faz isso Aceitando A palavra de Deus Aceitando O Senhor Jesus Cristo Como Senhor E Salvador Na sua vida Você está escolhendo A vida É a sua decisão É o que você está Tomando a decisão Agora De escolher a vida Jesus Ele te dá a vida A vida eterna Ele escreve teu nome No livro da vida Basta você O reconhecê-lo Como Senhor E Salvador Da sua vida Ser batizado Ser salvo Que com tua boca Confessais Que Jesus Cristo É o Senhor Em teu coração Credes que Deus O ressuscitou Dos mortos Que Ele é o nosso Deus O único Deus Foi Ele Que foi no madeiro Da cruz Entregar a sua vida Por cada um de nós Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que enviou o seu filho Jesus Cristo Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Buscai em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E tudo mais Vos será acrescentado É a palavra de Deus Não é palavra de sofrência Não Dessas músicas de sofrência Sai fora disso aí Isso é sofrência Vai fazer você sofrer Mas busque a palavra de Deus Os cantores ganham dinheiro Coitado Estão até parados Não estão fazendo nada Mas Nada é por acaso Se aconteceu Se Deus permitiu Esse troço Desse Covid É porque tem um objetivo É porque tem algum objetivo Porque Deus é justo Ele faz conforme Ele quer Ele tem todo o poder Em suas mãos Onipotente Onipresente Onisciente Ele tem todo o poder Em suas mãos Então meu amado irmão O que você precisa fazer? Buscar a esse Deus Que tanto pode te proteger A esse Deus Que te dá a vida Te dá o alimento Te dá a saúde Te dá tudo O que você precisa Ele não dá O que você pede Mas Ele te dá O que você precisa São momentos de reflexão Precisamos fazer reflexão Na nossa vida Muitos estão pregando A palavra de Deus Eu estou trazendo Uma palavra de esperança Para você E te dizendo que Faça uma reflexão Na sua vida É o momento Jesus Cristo Está voltando O nosso Senhor e Salvador Ele está voltando Esse Covid Vai acabar Em nome de Jesus Cristo Está repreendido Vem vacina Vem remédio Vem tudo aí Nós vamos ficar livres Nossa vida vai ser outra Nós vamos estar Vamos ter que estar Todos os momentos Todos os dias Aos pés do Senhor Orando O mundo vai ser difícil Porque Jesus Cristo está voltando Mateus 24 Já nos diz tudo Se você não conhece A palavra de Deus Tenha a Bíblia Na sua mão E se prepare Tudo isso já ia acontecer Porque são as pestilências Que estão em Mateus 24 Deus Ele prepara Ele avisa O seu povo Por isso Eu te convido A vir Para o lado Do povo De Deus Aceitando A Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Tem uma palavra Muito importante Que eu quero ler Para você Eu já quero agradecer Por você ter Ficado comigo Até agora Daqui a pouco Nós vamos acabar Este vídeo Mas eu quero Agradecer a você E vamos para esta palavra Que é super importante Para a sua vida Meu amado irmão Minha amada irmã Família brasileira Precisamos Da bênção de Deus Em nossas vidas Deus Ele Ele Pede também Para que nós Entreguemos Vamos Entregue Suas preocupações Ao Senhor E Ele O sustentará Ele Jamais Permitirá Que o justo Venha a cair Salmo 55 22 O homem precisa Muitas vezes Dar uma parada E acalmar O seu coração Porque as vezes Se você não ter paz Não ficar calmo Na sua vida As vezes você pode Ter problemas De ficar doente Você tem que tomar Muito cuidado São muitos os problemas Diários Que nós estamos Enfrentando nesses dias Por conta disso Muitos se sentem Completamente Perdidos As vezes ficam Doentes Depressivos Muito embora A palavra de Deus Diga que Não atendemos Não fiquemos Ansiosos Não andemos Ansiosos Por coisa alguma Colocar em prática Essa ordenança É muito complicado Por devidos momentos Mas nós temos Que fazer isso Por isso é necessário Que tenhamos equilíbrio E discernimento Para perceber Que há momentos Que precisamos Nos acalmar Há momentos Que precisamos Se acalmar Não deixe As tribulações Os problemas Pois se não fizermos isso Corremos o risco De ficarmos Tristes Amargurados Até as vezes Nos distanciarmos De Deus E isso não é bom Para nós Nós precisamos Estarmos Nos achegando Cada dia Cada momento Mais e mais Na presença De Deus Lendo a palavra Do Senhor Para acalmar Nossa alma Acalmar Nosso ser O nosso momento É de estarmos Buscando Ao Senhor Nosso Deus De estarmos Buscando Ao Senhor Jesus Cristo Estarmos Na presença De Deus É o momento De fazermos Isso Muitas pessoas As vezes falam Não quero fazer isso Não é o momento Mas é sim É o momento De estarmos Na presença De Deus Somos obrigados As vezes Por precaução A permanecermos Em prisão Isso não é bom Para nós É bom para você Claro que não Para mim também não Nós estamos Em prisão domiciliar As vezes as pessoas Estão na mesma casa Pessoas das mesmas Famílias A mesma família Olha só Onde nós chegamos Pessoas da mesma Família Dentro da sua Própria casa E não podem As vezes Se abraçar Se cumprimentar Porque Meu Deus do céu Cremos que estamos Isolados Na nossa Própria Casa É a ira Do Covid-19 Mas vai passar Vai passar Em Isaías 26 20 Diante disso Estamos vivendo As aflições De que Cristo Lá atrás Já havia Nos preparado Para tudo isso João 16 33 Isaías 26 20 Também Essa palavra Que nos traz Uma palavra De esperança De conforto Já dizia Tudo que nós Iríamos passar Mateus 24 Como eu falei Se você está Distante de Deus Você não Tem a Bíblia Sagrada Você não O mundo Está querendo Te cegar Te colocando Muitas coisas Para você Se afastar De Deus Toma cuidado Meu amado irmão Você não pode Viver assim Você é filho De Deus Você foi criado Por Deus Deus está te chamando Jesus Cristo Ele morreu na cruz De braços abertos Para te abraçar Ele pode te abraçar Você tem que se achegar A Deus Aceitar a palavra De Deus Aceitar o que O Senhor Jesus Cristo Te pede Venha para o lado De Jesus E salve Sua vida Escreva Seu nome No livro Da vida O Senhor Nosso Deus Ele te ama Ele está te chamando Jesus Cristo Te chama Os anjos De Deus Acampam ao seu redor Te trazendo Paz Proteção Meu amado Irmão Minha amada Irmã Que Deus Ele possa Nos abençoar Você veja bem Como eu falei Nessa palavra De Isaías 26 20 Meu Deus Parece que Até nos tempos De Isaías Já sabia tudo O que iria acontecer O que nós Teríamos que fazer Então Isaías 26 20 Diz assim Vai Pois Povo meu Olha como Deus Nos trata Vai Pois Povo meu Povo de Deus Entra nos teus Quartos Entra no teu Quarto E fecha a tua Porta Fecha a porta Do teu quarto Entra no teu Quarto E fecha a tua Porta E ele fala assim Fecha as tuas Portas Sobre ti E esconde-te Olha só E esconde-te Pois Só por um momento Esconde-te Só por um momento Até que passe A ira do Senhor Meu Deus Será que nós Estamos enfrentando A ira de Deus Porque por tudo Tudo o que fizeram Esses Homens Que não tem Deus no coração Que ficam zombando Das coisas de Deus Então Deus diz pra nós Pros filhos de Deus Esconde-te E é o momento De estarmos fazendo isso Nós estamos o que? Nós estamos Nos escondendo Da Maldita Covid Da ira De Deus Não sei Mas Ele nos diz A palavra Eu falei que eu ia ler pra você Mas Ele nos diz Assim João 16 33 Também Depois tem que falar Outra parte do quarto Outra parte que Jesus Cristo Ele nos diz A palavra que aconteceu No antigo testamento O Senhor Jesus Cristo Já fala nessa Do novo testamento Em João 16 33 Ele disse assim Eu disse estas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Tá Eu disse estas coisas Para que em mim Vocês tenham paz É a palavra de Jesus Cristo Nesse mundo Vocês terão aflições Contudo Tenham ânimo Eu venci o mundo Assim diz Jesus Cristo Nosso Senhor Nosso Salvador Ele venceu o mundo Não tenha medo do mundo Das aflições do mundo Jesus Cristo Venceu o mundo Ele é vencedor E com Ele Nós somos mais que vencedores Porque Ele nos deu Poder e autoridade Também Ele recebeu Toda autoridade Nos céus É me dado nos céus Na terra E debaixo da terra Deus deu autoridade Para o Senhor Jesus Cristo No céu Na terra E embaixo da terra Jesus disse Eu vos dou autoridade Autoridade e poder Para pisar escorpiões Serpentes Expulsar os demônios Curar os enfermos E fazer muitas coisas Mas nós estamos fazendo Meu amado irmão O que nós estamos fazendo O que nós vamos para a igreja Meu Deus do céu A igreja do Apocalipse A sétima igreja Diz Que Nos nossos tempos Jesus diz Ou quente ou fria Morna Eu vos Vomitarei na minha boca É palavra forte Meu amado irmão Palavra forte Para quem não tem O conhecimento Da palavra de Deus O conhecimento Da Bíblia Sagrada Porque Não é muito bom Também você ficar Expondo a palavra de Deus Fazendo exposição Da palavra de Deus Para quem conhece Quem conhece Já conhece Mas as pessoas Que não conhecem As vezes vai ficar Meia confusa Mas não fique confusa A palavra de Deus A palavra de Deus É vida É verdadeira A palavra de Deus Ela te faz Rejuvenescer Ela te dá vida Você vai ser Outra pessoa Você vai mudar Toda a tua estrutura Todo o teu jeito De ser Seja lá quem for Do jeito que você vive Vai mudar Se as pessoas Ouvissem a palavra de Deus Não haveria bandidos Não haveria drogas Não haveria roubo Seria um mundo Totalmente diferente Se ouvissem Mas as pessoas Deixam o mundo Os enganar É violência Para todo lado Como nos tempos De Noé As pessoas Não querem viver Se todos fossem cristãos Aceitassem o Senhor Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador Da sua vida Se todos fizessem isso Não teríamos problema Sim, teríamos sim Mas seria diferente O mundo Seria um mundo De bênçãos Um mundo de maravilha Como eu falei Para você Que eu ia falar Aquela parte do quarto Que Aquela parte lá Do livro de Isaías Que eu acabei de ler Para vocês Que diz Para Deus Aguenta um pouquinho Fica aí no teu quarto Se tranca Espera um pouquinho Que tudo vai passar Mas o Senhor Jesus Cristo Já nos diz No Novo Testamento Quando você For Aceitou Jesus Cristo Aceitou O Senhor Nosso Deus Aceitou O Espírito Santo Que viva Em sua vida Que você tenha Todo poder e autoridade Dada por Deus Para você Pelo Senhor Jesus Cristo Você tenha a presença Do Espírito Santo Na sua vida Ele diz para você Quando você quiser Entrar em contato com Deus Quando você quiser orar Porque você ora a Deus Você não está vendo Como você não vê o vento Você não vê o ar Mas você sente Você respira Você vê a natureza Que Deus criou Que maravilha Que muitos derrubam As árvores E não se importam Com a vida Tudo isso que está acontecendo É justamente porque É vingança da natureza Também Tragédias Terremotos Pestes Pestilências Fome Muita coisa Que as vezes A gente fica até triste Em falar Mas é a Bíblia Sagrada Que nos diz Mas você sente A presença de Deus Orando Ele fala assim Entra no teu quarto Entra no teu quarto Já fala diferente Do livro de Isaías O livro de Isaías É para você Entrar no teu quarto E se proteger Da ira de Deus E no livro Do novo testamento Que o Senhor Jesus Cristo Nos diz Entra no teu quarto E em secreto Você é secreta Só você e Deus Dobre seus joelhos Pega a palavra de Deus Comece a ler a palavra Ore Busca Deus Ore E você diz E o Senhor Jesus Cristo Ele nos diz Entra no teu quarto Em secreto Ore ao teu Deus Que está te ouvindo Deus está te ouvindo Em secreto Ele responde Dentro do seu coração Dependendo Outro Às vezes nós Chegamos a Deus Só para pedir Oh Senhor Eu quero isso Quero aquilo Ou aquilo Ou outro Deus não vai te dar Para você Ele vai dar Para você O que você precisa O que você precisa Deus vai te dar Sim Mediante a sua oração Seu coração sincero Com Deus Temos que ser sinceros Com Deus Porque Deus Ninguém engana Deus Vamos aceitando Ao Senhor Jesus Cristo Você que ainda não é crente Não professa fé nenhuma Não quer saber Mude sua vida Mude o seu jeito De ser Aceite a Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida As coisas para você Vão mudar totalmente Você sabe que você tem Um Deus Te protegendo Um Deus que pode Te dar a vida eterna A tua vida aqui é passageira Um dia passará Passarão os céus e a terra Mas as palavras do Senhor Jamais passará A palavra de Deus É vida É viva Você precisa Da palavra de Deus Para conhecer Ao Senhor Jesus Cristo Conhecer a Deus Conhecer o Espírito Santo De Deus E o aceitá-lo Jamais você Lendo a palavra de Deus Recebendo o poder Do Espírito Santo Na sua vida Recebendo Deus No seu coração Você Jamais Vai deixar De aceitá-lo Não deixe o mundo Te enganar Não deixe o mundo Te cega Meu amado irmão Venha para Jesus Cristo Aceite-o Como Senhor e Salvador Da sua vida Você vai ver que As coisas Tudo mudará Tudo vai mudar Em sua vida Deus te abençoa Todos os dias Não vamos ser Ingratos com Deus Vamos para o lado Do exército de Deus Para o lado Do Senhor Nosso Deus É importante Que nós fazemos Uma reflexão Na nossa vida E vamos Servir a Deus Assim Como Ele Tanto nos ajuda Nos abençoa Nos dá o alimento A saúde A prosperidade Deus nos dá tudo Nós aqui Às vezes Não reconhecemos Mas chegou o momento De fazermos a reflexão E mudarmos Totalmente Nossa vida Bom Estamos acabando Nosso programa Eu quero Só pedir assim Para Deus Que Deus possa Abençoar A sua vida A sua casa A sua família Que o Senhor Possa te abençoar Meu amado irmão Minha amada irmã Trazendo para você A prosperidade E as bênçãos Do Senhor Jesus Cristo Em sua vida Em todo o seu ser Toda a sua casa Toda a sua família E nós agora Eu vou chegando agora Ao final dessa programação Te pedindo que Deus Te abençoe A você A sua casa A sua vida A sua família E Quero também Fazer um pedido Especial para você Tem dois vídeos aí Bom Vai aparecer Já 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 vai aparecer Dois vídeos aí Você pode clicar em um E assistir Se você tiver um tempinho Tá bom Mas o que eu mais peço Para você É que você Por favor Nos ajude Inscreva-se no canal aí Tem um botãozinho vermelho Embaixo Tá vendo aí embaixo Inscrever-se Inscreva aí Tá Inscreva Tem um sininho do outro lado Clica no sininho E receba palavras de bênçãos Para a sua vida Sua casa Sua família Tá bom Quero já te agradecer De todo o coração Ajuda a gente aí Se inscreve no canal Tá bom Que Deus abençoe você Sua casa Sua vida Sua família Tá acabando Já tô me apertando aqui Tá bom E que Deus abençoe você E a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou seu grande amigo Seu irmão em Cristo Jesus Lanterlis Bom dia pra você Boa tarde Boa noite Seja qual for o momento Que você estiver assistindo esse vídeo Tá bom Deus abençoe você A paz do Senhor E até o próximo vídeo Tchau, tchau Vida de amor Vida de amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau